É em Porto Alegre que celebramos o Dia da Poesia e homenageamos José Rejo. 21 de Março é apenas um pretexto para recordarmos aqueles que jamais serão calados, jamais serão esquecidos. Estas iniciativas são muito boas, é a terceira vez que a Fundação desenvolve uma iniciativa como esta e está no âmago dos objetivos e da missão da Fundação, que é, no fundo, descentralizar a cultura, ser capaz de ligar intergeracionalmente a cultura entre o passado do país e autores consagrados e novos autores. A iniciativa que tivemos aqui ao ligar José Rejo e José Luís Peixoto é um exemplo disso. Também o facto de termos aqui manifestações de cultura popular como o Canto Alentejano e manifestações culturais que meteram crianças, também tem a ver com esta capacidade de ligar o passado e o futuro de Portugal. A Fundação continua a ser uma das entidades com uma missão social e cultural mais profundas em Portugal e muito unida aos portugueses. A nossa missão é valorizar tudo o que é o património material. Sim, também podemos dizer que, de facto, a literatura, a poesia, sobretudo esta junção entre a poesia e a obra de autores já consagrados com a arte popular, que foi, no fundo, o que o José Rejo fez e em que nós quisemos puxar justamente esse lado dele, o seu lado colecionista, tanto em arte sacra e muito em arte popular, todo o seu gosto pela faiança, que preencheu duas casas-museus, uma aqui em Porto Alegre e outra em Vila do Conde. Fico muito feliz por abraçar este projeto da Inatel aqui em Porto Alegre, porque vem trazer, portanto, um olhar diferente a um dia que é o Dia Mundial da Poesia, que nós todos os anos celebramos, mas agora é uma forma de celebrar diferente. Solidão, solidão, ai, eu lentejo, alentejo, solidão. Alegre e uma obra de ça. Obrigado.